Música Da série O Desejo de Ivan Capelato O Desejo e sua formação com Ivan Capelato Como nasce o desejo? O ser humano é um ser de carência que está sempre atrás de alguma coisa. Vivemos com a sensação da falta. Na sua história, o homem transformou instintos em desejos. Com a linguagem e a cultura, aprendemos a desejar. O desejo está sempre presente e pode estar em qualquer lugar. Passamos a vida na busca inalcançável de preencher nossos desejos. O desejo sempre se renova. Mas afinal, o que é o desejo? O desejo é um nome que a gente dá, é um nome que a gente tira do alemão, do Wonsch. Que é a representação daquilo que nós éramos na nossa pré-história. Então vamos imaginar esse homem, esse ser humano, vivendo de instintos para sobreviver. Nascendo, sem saber direito o que é, e instintivamente buscando alimento, buscando água, buscando a reprodução de uma maneira totalmente biológica. De repente, e isso os linguistas discutem até hoje, não se sabe porquê, esse homem que foi representado no filme do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, quem se lembra dessa obra? Existe um momento em que esse homem percebe que ele pode usar instrumentos, usar a palavra, usar os sons para modificar o mundo. Nesse momento nasce o homem e nasce com o homem o desejo. O que é o desejo? O desejo é a violência que nós, através da cultura, através do psiquismo dos nossos pais, através da história de uma sociedade, a violência que nós cometemos sobre os instintos humanos. Então, qual é essa violência? Essa violência é a transformação dos instintos em uma linguagem. Transformar os instintos em coisas, coisificar esses instintos e transformá-los em algo que começa a ficar inacessível ao homem. Os instintos são guiados pelas pulsões, por impulsos, mas, de repente, está lá aquela criança que foi coberta por uma roupa, ganhou um nome, um nome que às vezes vem carregado de desejo. Muitos de nós escolhem nomes para os nossos filhos, a gente homenageia mortos, a gente homenageia avós, a gente tem os júlios que andam por aí, e isso é um desejo que violenta o instinto do sujeito, mas é a violência que faz nascer o psiquismo humano. Então, o que é o desejo? O desejo é essa representação das pulsões, a representação dos instintos, que faz com que nós passemos, a partir do momento que a nossa linguagem começa a funcionar, que a gente começa a entender o mundo, que nós passemos a procurar o objeto que vai servir para aplacar aquilo que nós sentimos dentro de nós, como diz Lacan, a falta, a falta a ser, a falta. Eu preciso me completar através de alguma coisa. Na pré-história, o instinto da fome nos faria buscar comida. Na sociedade, hoje, na cultura, o instinto da fome nos dá a vontade de comer chocolate, ou comer um peru, ou comer um abacaxi, e mesmo que a gente não tenha mais fome, a gente continua comendo, porque o alimento não serve mais como material para suprir a fome. Ele agora passou a ser apreendido, aprisionado pelos nossos desejos. Eu não tenho desejo de matar a minha fome, eu tenho desejo de comer um macarrão, eu tenho desejo de comer um chocolate, etc. O desejo não está ligado a prazer, como se pensava. A psicanálise, no seu início, se iludiu um pouco, imaginando que nosso desejo ia buscar o prazer. Hoje, nós sabemos que o nosso desejo vai buscar um objeto, não um prazer. Tanto que, às vezes, nós buscamos objetos que nos fazem mal, objetos que nos tiram o prazer, mas o desejo não obedece a uma lógica, a uma mecânica do prazer. O que aconteceu com o desejo? O desejo se desorientou. Nós não sabemos mais o que nós desejamos. Quando eu invento uma necessidade, nem sempre ela é boa. Então, você tem que ir a uma festa e ficar até às sete da manhã. E, para ir à festa, você tem que beber muito, e você tem que usar droga, e você tem que beijar muito, e você tem que, você tem que, você tem. Isto não são desejos, são necessidades. E aí, quando eu pergunto para uma pessoa assim, o que é que você quer? Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho que comprar essa calça, eu tenho que comprar esse tênis, eu tenho que... O que somos nós hoje? Nós somos filhos do desejo de alguém? Alguém nos desejou? Alguém nos desejou? Ou não nos desejou, mas permitiu que nascêssemos? Nos deu um nome? Nos deu a violência? A violência do dia a dia? que Jurandir Freire de Costa chama de violência. Essa imposição da cultura sobre o sujeito humano. Então, eu vou usar a palavra violência para vocês entenderem que, quando a cultura nos atinge, essa violência que a cultura faz, faz com que os nossos desejos se multipliquem, 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 e nós não vamos ter, nem em mil anos de vida, condição de satisfazer todos os nossos desejos. Nossos desejos podem ser bons desejos, podem ser maus desejos. E, às vezes, esses maus desejos precisam vir representados por outras coisas. Precisam vir representados até por coisas punitivas. Do desejo, nasce a qualidade psíquica da nossa vida. Então, eu queria lembrar a vocês um mito grego, um mito de Sísifo. Sísifo era rei de Corinto. Depois de seduzir a sobrinha, roubar o trono do irmão e trair a confiança de Zeus, foi condenado a ficar acorrentado no Tártaro. Mas Sísifo era ardiloso. Ele atrai Tânatos, a deusa da morte, e consegue prendê-la em seu lugar. Sísifo foge e nenhum ser humano iria mais morrer. Isso desagrada Ares, o deus da guerra. Ares liberta Tânatos e manda Sísifo de volta ao Tártaro. Dessa vez, o castigo era outro. Sísifo é condenado a empurrar uma pedra até o topo da montanha. Um trabalho eterno, pois sempre que chegava ao topo, a pedra rolava de novo para baixo. O mito de Sísifo representa exatamente para nós, o homem, o que é o desejo. O desejo é aquilo que persegue um objeto e quando esse objeto é atingido, o desejo perde a sua significação. O desejo acaba. E aí, como existe uma montanha de desejos, uma multidão de desejos, uma matilha de desejos, bons e maus, nós ficamos correndo atrás de objetos, de objetos, de objetos, sempre com o intuito de satisfazer o desejo. Mesmo que o objeto não seja prazeroso, eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Às vezes, nós nos surpreendemos com os jornais, ou com o nosso vizinho, ou com as coisas que a gente vê por aí, esse monte de bebês aí, assassinados, abandonados, e a gente imagina como é que alguém pode fazer isso. Como é que alguém pode? Que cabeça tem uma pessoa pra fazer isso? Uma cabeça igual a nossa. Uma cabeça igual a nossa. A diferença está em agir ou não agir. Mas essa mãe que abandona, ela pode ficar com o seu filho e abandoná-lo do mesmo jeito dentro de casa, no dia a dia. Ela pode desejar não amá-lo, porque ele não foi objeto de desejo quando ele foi gerado, ele foi objeto de violência, ele foi objeto de uma noite de bebedeira do seu marido, ele foi objeto de um não desejo. e ela não pode desejá-lo, ela não pode, mas ela tem que ficar com ele em função de uma condição social, cultural, religiosa e tudo mais, o que a cultura inventou pra nós, e aí ela o abandona dentro de casa. Hoje nós temos, a Organização Mundial de Saúde, o Unicef, se assusta com o número de crianças abandonadas dentro de casa, abandonadas dentro de casa, abandonadas à sua própria sorte e tendo que inventar desejos pra sobreviver. Existe um mau desejo, existe. É aquele que se realiza instantaneamente. E aí eu volto a dizer. Nosso erotismo, o erotismo é uma coisa que é um desejo puro, o corpo, o toque, a sexualidade, o lábio, as zonas erógenas, que nós podemos criar todas. O nosso corpo erógeno, nosso corpo pode ser erotizado aonde a gente quiser, na ponta do nariz, no dedo do pé. Mas, quando você não tem tempo pro erótico, não tem tempo pra passear sobre o corpo do outro, como acontece, por exemplo, na internet, ou quando acontece quando um menino de 15, 16, 20 anos, 42, 56, ele abre na internet um site de pornografia. Naquele momento, o seu desejo erótico se realiza. Ele não consegue erotizar nada aqui fora. Ele não consegue erotizar mais nem o próprio corpo, nem o corpo das mulheres com quem ele vai. Então, você vai perceber algumas patologias da sexualidade que é a anulação da erotização do corpo do outro. A velocidade, a velocidade da satisfação compromete a criação, o estabelecimento do desejo sobre alguma coisa. O desejo bom é aquele que pode começar e não ter um final rápido. O desejo mau é aquele que, na medida em que ele aparece, ele é consumado. na França, existe uma médica pediatra que se transformou em psicanalista chamada Maud Manoni. Maud Manoni é uma lacaniana e ela fala em nome de Lacan uma sentença complicada para nós, os humanos. A sentença é assim. O maior desejo, o desejo mais profundo do humano, do ser humano, é ser desejado pelo outro. Então, vamos analisar isso. quando eu posso ser desejado pelo outro? Vamos ver um pouquinho o que a sociedade me dá. A sociedade me dá beleza, quando não me dá beleza, me dá inteligência. Outro dia, um menino me dizia que ele é muito pequenininho, muito magrinho e ele está numa escola, na classe dele todo mundo é muito alto, muito forte, e ele passou a ser pouco desejado, porque ele começou a ser objeto do xiste. O xiste é uma manifestação do desejo através do sadismo. Eu tenho tanto medo de ser como ele que eu fico tentando toda hora me lembrar dele. Como aquele menino que tem um desejo homossexual latente, forte, tem medo desse desejo, vai para uma academia, cria uns músculos horrorosos e sai batendo nos veados na cidade para que ele possa lidar com o medo que ele tem daquele desejo inconsciente que está lá dentro dele. Assim é o menino baixinho. Ninguém quer ser como ele. Todo mundo imagina como ele está se sentindo. então as pessoas começam por apelido, começam por... Um outro. Vamos imaginar que na classe desse menino tenha uma gordinha, uma gordinha que não consegue emagrecer, que também recebe de todo mundo o xiste. Ela que se identifica com ele vai acudindo, vai cuidar dele, vai... porque ambos... O desejo de ambos está restrito. Eles não são... Eles não podem ser desejados pela sociedade como coisas belas, como coisas esteticamente boas. Então a gordinha se torna uma boa mãe, o magrinho, o pequenininho e eles fazem um vínculo pela diferença, um tentando cuidar do outro porque aí eles restam pouco desejo. O baixinho tem o desejo de um dia... Ele faz uma fantasia desejante de que uma noite ele vai estar dormindo e uma nave espacial vai pairar sobre sua casa, jogar uma luz verde e ele vai se transformar num sujeito, num Hulk e vai bater em todo mundo que... Essa é a maneira dele poder se confortar. Sim. E a gordinha vai imaginar que lá na internet um médico lá da Espanha descobriu através dos testículos do touro um remédio que emagrece sem precisar parar de comer porque o desejo dela de comer é muito grande. O desejo de emagrecer também é grande e esse conflito sempre faz com que ela não consiga se cuidar porque é muito mais prazeroso e imediato comer do que esperar para emagrecer. Mano Manoni dizia então o maior desejo o desejo mais profundo do ser humano é o desejo de ser desejado. A sociedade nos dá estética aquele menino magrinho se torna inteligente ele ficou o nerd da classe de maneira que quando tem prova todo mundo procura e nesse momento ele se torna um objeto de desejo dos outros e passa o resto do mês sendo chamado de pigmeu de pintor de rodapé e tudo mais mas quando chega a prova ele volta a ser desejado arrumou uma maneira de sobreviver é um sobrevivente ele tem um psiquismo de sobrevivente e vai ser assim provavelmente a vida toda se ele não receber uma ajuda o bebê precisa se sentir cuidado pelo seu cuidador pela mãe e isso cria um desejo o desejo de ser desejado pela mãe não é que a mãe a mãe quem cuida o desejo venha buscá-lo para cuidar esse é o maior prazer que um ser humano pode ter na vida nas fases seguintes então a fase oral ser desejado pelo cuidador na fase anal ser desejado pelo cuidador na fase fálica ser desejado pelo cuidador nas fases seguintes ser desejado pelos seus pares pelo amigo pela namorada pelo professor na sua evolução então ele deveria começar a se libertar disso e se constituir como um sujeito em si então ele vai ter no futuro escolhas sua namorada sua esposa seus filhos sua profissão suas coisas e ele vai sentir prazer em ser em ser o Ivan em ser o psicanalista em ser o pai do Igor do Yuri em ser o que escreve em ser o que palestra em ser o que e aí este desejo de ser desejado começa a ficar finito ele começa a não ser mais necessário porque eu já sou eu já me possuo eu já sou dono de mim quando eu continuo precisando do desejo do outro isso é patológico o desejo de ser desejado traz uma doença uma reação nossa muito complicada que em 1977 um psicólogo americano chamado Leon Fastinger descobriu escreveu um livro muito importante chamado dissonância cognitiva logo em seguida nos Estados Unidos também Gregory Bateson começa a estudar a dissonância cognitiva à luz dos pensamentos de Modemanoni e Lacan e descobre o que ele vai chamar então de desejo paradoxal então eu vou tentar explicar para vocês como funciona isso o desejo paradoxal é o seguinte eu tenho uma filha de 11 anos que como ela come muito hormônio distribuído nas carnes que a gente compra ela ficou com 11 anos já ela tem os seios proeminentes já menstruou e está muito bonita e hoje ela vai à sua primeira festa noturna e eu sou sua mãe eu tenho muitos desejos muitos desejos a respeito dessa filha de um lado eu tenho desejo que ela seja feliz que ela seja bonita que ela encontre alguém que goste dela que o marido dela seja diferente do meu que fique com ela o tempo todo de outro lado eu tenho um medo o medo e o desejo são irmãos gêmeos fazem parte do mesmo composto de outro lado eu tenho medo de invejá-la ela tem a mãe que eu queria ter ela tem o corpo que eu queria ter e tem a vida que eu queria ter com 11 anos de idade ela está lá muito bem vestida bem arrumada com uma roupa de marca uns peitinhos bonitinhos e eu tenho medo desse desejo o conflito entre esses dois desejos faz com que eu chegue perto dela e crie uma doença fatal na cabeça da minha filha que é essa eu vou sentar com ela no sofá ela está pronta para ir à festa e eu vou levá-la e vou dizer para ela eu vou violentá-la com o meu conflito dizendo a ela filha minha você percebe como você está bonita você percebe o corpo que você tem você percebe que você é desejável desejável você está sexualmente bela você tem um rosto bonito roupas bonitas você é uma pessoa que qualquer homem desejaria ter e ficar mas eu queria te contar um segredo a respeito dos homens os homens são horríveis você deve perceber aqui em casa seu pai seu avô seu irmão seu tio os homens desejam você apenas como um prazer e depois eles deixam você então filha não deixe que isso lhe aconteça uma gravidez na adolescência seria tão ruim você é tão bonita tão jovem aí essa filha cresce mais um pouco e vai para a segunda festa noturna dela e como ela é humana invadida pela mídia invadida pelos amigos invadida pela cultura ela também tem desejos ela é uma bevê uma boca virgo e isso é uma coisa complicada na escola dela tem bevê 1 e bevê 2 bevê 1 é boca virgem bevê 2 vocês adivinham e ela é bevê 1 ainda ela é bevê 1 e ela ela quer tirar isso ela deseja romper isso e a mãe a chama de novo e diz filha minha cuidado você vai a uma festa vai ter bebida vai ter os homens se fosse uma festa só de lésbica não tinha problema mas tem os meninos então cuidado 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 um ano depois essa menina está grávida e essa mãe muito triste um desejo dela se quebra porque ela queria que essa menina fosse feliz estudasse tivesse uma vida que se casasse de outro lado um desejo realizado a inveja dela acabou compreende e aí ela diz para as amigas gente mãe tem sexto sentido eu tenho certeza que isso ia acontecer que ela ia ficar grave olha eu estou avisando faz tempo que fenômeno é esse? esse é um fenômeno muito sério muito complicado que é o fenômeno que nos impede de atingir esta coisa filosófica filosófica nervânica religiosa que é a felicidade nós somos reféns dos desejos dos outros e essa menina acabou de estabelecer dentro da vida dela o desejo paradoxal o que é o desejo paradoxal? então vamos lembrar de modo manoní de novo o desejo mais profundo do ser humano é o desejo de ser desejado se eu realizar o desejo da minha mãe o desejo de ser uma boa aluna ser certinha continuar virgem beber um beber dois e se eu eu não preciso mais dela se eu realizar o medo dela que é o outro desejo eu vou tê-la o resto da minha vida o desejo paradoxal é a maneira que nós usamos para colocar o medo que nós temos de perdermos o nosso fato o nosso composto de sermos desejados pelo outro o Zé namora Maria e o Zé tem ciúme da Maria e ele sempre diz para ela se você for me trair eu quero ser o primeiro a saber já escutaram essa história? quando você for me trair você conta primeiro para mim por quê? porque o medo dele não é de perdê-la é de se perder como objeto do desejo dela o ciúme que ele tem esse ciúme especial não é de que ela vai embora é de que ela não o deseje mais e ele não saiba disso e todo dia ele diz a ela não me traia 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 e aí ela trai ela realiza o desejo e a com medo de ser traído passa e ele então deixa de ser um objeto desejado e vai depois buscar outras formas de ser desejado como depressivo como coitado volta pra mãe que vai acolhê-lo e desejá-lo de novo nós somos vítimas e autores desta coisa maluca que é o desejo desejar desejar é da natureza humana o desejo quando atingido perde o seu significado criamos então novos desejos para poder correr atrás o que nós queremos afinal qual será nosso desejo fundamental por trás de tantos desejos será que conquistar um desejo significa ser feliz felicidade é um prazer constante nirvânico um prazer constante um estado de ser feliz só que eu não sei qual é o objeto que traz isso vamos atrás de Deus então agora eu já colecionei todos os objetos que eu tenho e eu vou atrás de Deus aí eu descubro Deus é um bom desejo porque ele nunca é visto como o bebê que sai da barriga da Maria ou como então ele é um bom desejo um bom desejo mas eu não sei o que fazer com ele porque o que ele me pede são coisas que eu não posso desejar ele me pede assim ama o próximo como a ti mesmo e eu não tenho esse desejo nunca me ensinaram esse desejo o que me ensinaram é que o outro me violenta o outro me bate na escola o outro me lesa nós vamos casar agora com separação total de bens porque eu não sei com o que eu estou casando eu estou casando com uma bandida entende ou com um bandido então eu não posso seguir isto que é meu desejo então eu vou fazendo com que Deus fique mais presente vamos pensar numa religião que fale de pecado eu trago Deus para minha vida pecando porque se eu for pecador esse cara não pode se esquecer de mim ele não vai se esquecer de mim ele sempre vai estar de olho em mim e aí a gente inaugura na vida do humano a parte mais patológica do desejo eu posso começar a viver a minha vida colocando os meus desejos mais rápidos os mais imediatos que é para que eu não fique sofrendo pela espera eu posso fazer com os meus desejos tudo o que eu quiser dependendo do que eu fizer eu construo minha vida de alguma maneira o que seria um sujeito saudável seria aquele que poderia colocar os seus objetos de desejo e poder ir atrás deles eu quero fazer uma faculdade então eu vou fazer sacrifício para isso eu quero ter um emprego eu quero fazer um concurso eu quero eu quero eu quero eu quero e cada vez que ele pudesse ganhar construir pegar um objeto de desejo ele pudesse ter um outro desejo pronto esta loucura que rege a vida humana que rege nossa relação com as coisas nossa relação com o mundo é a base de tudo que nós construímos alguém vai me perguntar assim bom tudo bem tá tudo certinho e agora o que nós vamos fazer com tudo isso o que nós vamos fazer com tudo isso é começar a pensar um pouquinho no que Freud escreveu Freud escreveu alguns livros complicados a respeito da nossa questão com o mundo na nossa questão com a vida o que seria a gente poder se submeter ao desejo sem ter que ficar trocando de objetos é o que a psicanálise pretende e algumas terapias pretendem que é a aceitação da nossa impotência a aceitação da nossa impotência a quebra do nosso narcisismo então eu escolhi um objeto e eu vou tentar sempre fazer com que esse objeto tenha algo que eu possa desejar quando eu paro de desejar meu filho e tenho que esperar ele fica doente para eu voltar a desejá-lo quando eu paro de desejar minha esposa e tenho que ter medo de perdê-la para voltar a desejá-la nós estamos vivendo a falência fundamental daquilo que todos nós queremos que é a paz e que é a nossa comunhão que é a felicidade que é uma vida feliz não há remédio contra o desejo a não ser a consciência hoje a Organização Mundial de Saúde diz que 5% de nós são conscientes 5% de nós são capazes de suportar uma frustração 5% de nós são capazes de entender que a raiva a raiva é filha do medo e o medo é o pai do desejo a raiva é irmã do desejo 5% de nós somos capazes de compreender que quando uma criança é frustrada ela tem o desejo de ver a televisão e eu vou ter que tirá-la de lá para dar banho nela e ela tem que sentir raiva disso quando eu permito que ela sinta raiva disso com começo meio e fim eu ajudo que ela crie um desejo substituto para aquilo que ela acabou de perder quando eu permito que as pessoas sintam medo medo outro dia aqui em Campinas um escritor falava dos seus medos e eu ri muito porque quando ele era pequeno ele aprendeu que existe o Superman o Batman e ele tinha medo do Malamé e ele não entendia de onde vinha esse medo até que ele compreendeu ele morava numa família religiosa que toda noite rezava e o final da oração do Pai Nosso ele vai nos do Malamé e aí ele entendeu ele entendeu que as palavras tem vida e agradeceu esse medo do Malamé que fez tão bem a isso o medo o medo ele constrói bons desejos o medo constrói bons desejos quando eu tenho medo medo de ir conversar com aquela menina na escola medo de ser rejeitado por ela vou até um bar tomo uma Esmir Nova Ice ou uma duas latas ou cinco latas de cerveja pra eu poder conversar com ela eu violento o meu medo e não crio desejo fico pronto pra frustração não sinto raiva e fico indiferente quando a criança tem medo e a gente respeita o medo respeita o medo permite o medo você vai ficar na sua cama com o seu medo ela forçosamente vai inventar desejos que possam fazer com que ela combata seu medo quando eu permito que uma criança sinta raiva raiva com começo meio e fim eu permito que ela crie desejos desejos se ela aprende a suportar sua frustração ela vai aprender a suportar a ideia de que nenhum nem sempre todos os nossos desejos são realizáveis ou realizados a sociedade pós-moderna e hoje a sociedade contemporânea nos trouxeram mais objetos de desejo mais objetos de desejo mais marcas mais formas formas para o corpo formas aparelhos de modificar de pintar de e nos trouxe a possibilidade de que os nossos desejos possam não nos frustrar a tecnologia contribui para isso quando nós nos sentamos atrás de um teclado de um computador no messenger e conversamos com gente que a gente pode desejar sem ver ou vendo uma fotografia ou vendo um mas sem tocar e vocês imaginem o que é eu estou me correspondendo eu tenho 16 anos estou cheio de desejos como eu disse nós somos cheios de desejos e estou me correspondendo com uma australiana que diz que tem 16 anos diz que a mulher mandou até uma fotografia que eu não sei se é dela deve ser da prima se é um travesti mas nós conversamos ela me ensina um pouco de inglês eu ensino um pouco de português para ela e a gente vai construindo um amor profundo e o desejo se eterniza porque eu não tenho dinheiro para ir para lá talvez eu faça uma economia vou deixar de chupar chiclete comprar maconha e vou ver se eu compro uma passagem para a Austrália e ela não pode vir para cá porque ela trabalha e estuda e sempre as férias dela e de repente eu estou plenamente apaixonado sem o risco de me frustrar porque eu vou demorar para ver essa mocinha a tecnologia nos traz a possibilidade de a gente trazer perto de nós objetos de desejo sem o risco de que o desejo morra sem o risco que o desejo acabe numa cultura numa sociedade onde a gente não quer ter dor a gente não quer ter frustração a gente inventa jeitos de mudar as coisas que a gente sente os remédios a bebida a droga as fugas é uma sociedade que perde desejos criativos e regride a desejos instintivos a psicanálise se vê às voltas com o desejo até hoje existe muito psicanalista existe muita escrita sobre psicanálise mas nós não conseguimos ainda imaginar uma maneira de mostrar às pessoas que nós somos sofredores que vale a pena sofrer pelo desejo vale a pena ter um desejo frustrado e construir outro nós estamos perdendo essa capacidade nosso desejo muda o mundo nosso desejo modifica as pessoas nosso desejo constrói o psiquismo dos nossos filhos então a gente precisaria parar um pouco e pensar o que nós queremos o que eu quero para mim eu quero ser desejado diz Maud Manoni mas desejado por um outro porque eu fiz uma cirurgia plástica desejado Freud dizia que o desejo mais precioso que nós temos é sermos desejados intelectualmente não é que a gente possa pela palavra pelo ato pela escrita produzir transformação nos outros isso se chama arte se chama cultura se chama a parte mais preciosa da vida humana que é transformar o desejo em sublimação para a psicanálise sublimação é a transformação de desejos na sublimação impulsos primitivos e forças sexuais podem encontrar caminhos de expressão na arte no esporte no trabalho na criatividade o que estava reprimido no inconsciente se torna socialmente aceitável os desejos encontram maneiras de se expressar a sublimação cria relações novas e constrói a própria civilização não dá para se livrar do desejo mas dá para a gente transformá-lo não dá para impedir o desejo mas dá para a gente não impor aos nossos filhos por exemplo cuidar dos nossos desejos é tentar aprendê-los é tentar escutá-los é tentar vê-los quando uma sociedade nos dá uma tecnologia que faça com que nós nos distanciemos ainda mais das coisas que a gente poderia procurar ao vivo é um sinal muito ruim é um sinal de uma perda fundamental nós estamos construindo um monte de loucos sem nenhuma resistência à frustração sem resistência à frustração gente imediatista gente que precisa do tênis agora que precisa ir na festa agora porque senão amanhã não vai ter o que conversar na escola por essa rapidez com que os desejos começam e acabam e não existe mais luta a gente não está lutando mais por nada ainda mais depois dessa coisa política nossa então a nossa descrença em qualquer objeto de desejo distante é muito complicado você estava falando aí do desejo que quando se realiza ele perde a força quer dizer ele acaba e a gente passa para o próximo desejo como é que a gente faz para sustentar o desejo fazer a manutenção do interesse cada fato cada objeto que entrar na nossa vida tem que estar associado simbolicamente a algo afetivo então o que faz um casal para manter o desejo então quando o casal começa a sentir que a morte do desejo está aparecendo geralmente eles podem fazer coisas como se lembrar de como o namoro começou entende? aquele desejo não é resgatável mas ele é vivível ele é sensível percebe? e eu posso contar para minha mulher que fazemos 50 anos de casado que eu comecei a namorá-la porque eu gostava da amiga dela e quis fazer ciúme e acabei gostando dela e eu posso simbolizar todos os objetos de alguma forma na minha casa os objetos que eu ponho para enfeitar eles tem que ter algum sentido afetivo um sentido afetivo uma origem uma origem por isso que é importante sempre as crianças saberem a sua origem o desejo a maternidade como foi a origem o simbólico como diz Lacan o simbólico a nossa vida ganha um sentido o desejo não morre quando existe um simbolismo nas coisas que a gente faz é o é o não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL